E nessa semana o programa Manhã Diversa completa um ano no ar. São quase 300 programas com duas horas de duração que trazem variedades musicais, reportagens especiais e muito mais. Pra falar sobre esse assunto eu quero chamar Sula Mita França. Sula, o programa de amanhã vai estar pra lá de especial. Com certeza Elias, o programa já é especial, né? Quase 300 programas, como você falou, e a gente vem acompanhando aí a trajetória do programa, né? Hoje ele é apresentado pela Mariana Zacaron e a Bárbara Laje, mas a Roberta Heuler também já passou pelo programa. Quero deixar aqui um abraço especial pra ela. E claro, também tem o quadro mais famoso do programa, que é do chefe Arthur, que é o Bora Rangar. Então o programa traz muitas notícias, traz reportagens especiais, quadro de moda, saúde, esporte, fofoca, também com o Netinho Rocha. O programa é pra lá de especial, muita variedade. E claro, amanhã vai ser um programa muito bacana, porque pela primeira vez também vai ter a participação aí de duas bandas. A Tocaê e a Etc. vão participar no programa Amanhã Diverso. E olha, o chefe Arthur tá preparando uma receita muito boa, que é um churrasco. Um churrasco, um churrasco pro pessoal fazer em casa, com vinagrete de abacaxi. E muito legal, a gente quer deixar aqui o nosso carinho, né Elisa? O nosso parabéns também, que a gente sabe que um ano aí de programa são muitos desafios. E claro, eles vêm superando todos os dias e vêm fazendo um excelente trabalho. Quero deixar aqui o meu carinho pra toda a equipe do Manhã Diversa. Sem dúvida, Sula. Agora eu quero aproveitar também aqui ao vivo pra avisar ao chefe Arthur que eu espero que o churrasco chegue até o turno da noite, Sula. As comidas aqui acabam rápido, mas claro, a gente vai estar acompanhando tudo de casa, viu? E pra celebrar a data hoje no quadro de Boas Notícias, nós vamos contar a história do Luke. E eu quero que você explique, Sula, o motivo do Luke ter alguma relação com o Manhã Diversa. Conta pra gente. Uma relação muito especial, Elisa, aqui no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 30 milhões de animais abandonados nas ruas, sendo 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos. E o Luke é um cãozinho muito especial porque ele era da rua, ele morava na rua. E olha, ele deu o famoso golpe do lar temporário. Por quê? A Mariana Zacaron, que é apresentadora do Manhã Diversa, hoje ela faz parte aí da família do Luke, né? O Luke foi adotado pelo pai da Mariana, pela Mariana e pelo Bernardo. O Luke, então, saiu das ruas e ganhou um lar. E hoje a gente vai contar um pouco da história dele, todo desse aconchego que ele proporcionou a essa família. Vamos conferir. O Luke, ele apareceu pra gente numa postagem do Facebook. Ele tava procurando um lar temporário, né? E aí, nessa época, eu e meu irmão, a gente trabalhava junto com a hospedagem de cachorro. Então, a gente já, né, tem muito espaço na casa. E aí, conversando com meu irmão, com meu pai, a gente resolveu trazer ele pra cá pra ficar de lar temporário aqui com a gente. Lar temporário é quando você acolhe animais que foram resgatados e aguardam adoção. Não é abrigo, não é ONG. São pessoas que abrem o seu coração para colaborar com a causa animal. E foi isso que o Ricardo e a Mariana, pai e filha, fizeram lá em 2019. A Mariana estava com uma viagem marcada para o Canadá e estabeleceu um prazo para adotarem o Luke até antes de viajar. Na época, eu tava com viagem marcada já, eu ia estudar fora, então, dali a um mês, um pouco mais de um mês, eu tava indo embora pro Canadá. Então, foi combinado isso, que ele viria pra cá ficar por um tempo pra gente conseguir, né, ajudar ele. Porque ele tinha ido pro... Ele tava internado, né, na verdade, ele tinha tido um problema no ouvido, né? Ele era um cachorro comunitário, então ele era cuidado pelas pessoas de uma rua. Para divulgar a adoção, eles fizeram várias fotos sorridentes do Luke. O que não é muito difícil, já que ele é realmente uma fofura. E aí, a gente tava fazendo campanha, postando foto nas redes sociais pra tentar adoção pra ele. Chegamos a conversar com algumas pessoas interessadas, mas a gente tava naquela sensação, tipo, não tava confiando, sabe? Chegou até a aparecer uma pessoa ou outra interessada e que a gente até confiava, mas que a pessoa acabou desistindo. E as pessoas que ficaram interessadas mesmo, a gente ficou com medo da pessoa levar pra deixar ele acorrentado, de cachorro de guarda. Por ele ser um cachorro muito grande e ter essa cara de malvadão, só que na verdade ele é um bebê. A gente ficava com isso, a pessoa vai pegar e vai deixar ele acorrentado só pra ficar de... pra assustar, enfim, né? As pessoas que procuraram ele, a gente pedia, inclusive, pra mandar foto de onde que ele ia ficar. Então, a pessoa postava um galpão, assim, a gente falou, eles vão querer nele pra ser cão de guarda. E ele não é um cão de guarda, ele pode latir, passa um cachorro, ele lade desesperadamente, mas não é um cão de guarda, né? Outros que mostrava, parece que ele ia ficar no tempo, era um lugarzinho muito pequenininho pra ele ficar, né? Se o Luke não fosse adotado, a opção seria ficar com ele. Mas essa era uma escolha muito difícil. Como já tinham um outro cachorro, o Toby, um Yorkshire idoso, tiveram medo deles se estranharem. E uma outra questão era se apegar. A gente se apega muito, né? E vê que o cachorro vai quase morrendo, que ele vai dando uma tristeza, né? Uma agonia. Aí a gente fala, ah, não quero passar isso de novo, não. Já tinha tido cachorro, vários anos pra trás também. A companhia até o final morreu com a gente. Era um momento muito triste, uma perda muito triste, né? Mas aí, vamos lá, vamos botar esse menino pra ficar aqui com a gente pra sempre agora. O Luke escolheu, escolheu meu pai. O Luke, quando eu cuidava dele o dia todo, eu ficava com ele o dia todo. Mas quando meu pai chegava em casa do trabalho, eu não tinha lugar, assim. O Luke só tinha horas pro meu pai. E aí foi escolhido, assim. E foi com essa carinha linda e esse jeitinho fofo que o Luke encantou não só o Ricardo, mas a Mariana e o Bernardo. Na época que vivia nas ruas, chamava Negão. Mas ao ser adotado pela família, uma das condições do Bernardo, irmão da Mariana, para adotar o Luke, era escolher o nome dele. Uma das condições que meu irmão deu pra ele ficar aqui é o seguinte, beleza, eu deixo, eu aceito ele, mas eu que vou escolher o nome. Então quem escolheu o nome Luke foi o meu irmão, por causa do Luke Cage, que é um super-herói da Marvel. E aí ficou, é o nosso Luke. O Luke faz tanto sucesso por aqui que encanta até os clientes do estúdio do Ricardo. E eu começo a trabalhar sete horas, ele já tá comigo e ele vai receber os meus clientes na porta do estúdio, ele tem um... Ele conquista todo mundo, né, esse jeitão dele grandão, estabanadão, mas muito carinhoso, vai esfregando as pessoas, passa no meio da perna. E aí as pessoas, os clientes adoram ele, ele inclusive participa, fica dentro do estúdio, rodando, pra lá, pra cá. Ninguém nunca reclamou, pelo contrário, os clientes adoram, pode ver as fotos que tem com ele, faz até pose pra tirar foto com os clientes. Pesquisas revelam que o segredo do afeto de um cão está em seus olhos. O contato visual aumenta o hormônio do amor, conhecido como ocitocina, tanto em cães quanto em humanos. É um amor paterno mesmo, acho que é, acho que a gente vai falar que é igual dos filhos, né, mas é assim, é tão forte quanto. E é um filhão. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados nas ruas. Muitas pessoas ainda ficam em dúvida na hora de adotar um cãozinho. Às vezes as pessoas têm esse receio de adotar um cachorro, principalmente quando é um cachorro de rua, um cachorro de abrigo, né, e a gente sempre incentiva muitas pessoas a adotarem, além de ser uma companhia, além de ser essa criaturinha que vai dar muita alegria e muito amor, eles merecem muito amor de volta. A gente tiver uma oportunidade de adotar um cachorro, adote mesmo, que isso faz bem demais. Minha mulher. Até a mordidinha dele é de levinha. Linda matéria, né, linda história do Luke que chegou aí na família da Mari, do Bernardo e do Ricardo, trazendo muita alegria. Então, Elias, aproveitando esse gancho, quero convidar o pessoal também para assistir o programa Manhã Diversa, que vai estar muito especial nessa semana de comemorações de um ano do programa. Um abraço também especial para a Mariana, que tenho certeza que está assistindo a gente. Pois é, Sula, um abraço especial para toda a equipe. São guerreiros fazem esse programa com muito amor, muito carinho, muito empenho e muito trabalho. Sula, obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.